As águas do rio São Francisco chegam agora a moradores de um pequeno distrito rural em Alagoas. O sistema de abastecimento que capta a água do canal do sertão alagoano foi inaugurado pelo presidente Jair Bolsonaro. Foi anunciada ainda a liberação de mais recursos para a continuidade das obras no canal, para que as águas do velho Chico possam chegar a 800 mil alagoanos. Desde que nasceu, Maria de Lourdes sempre conviveu com a seca e com a falta de água. Um problema que chegou ao fim com a construção do canal do sertão alagoano. Por causa que a pessoa não ia andar pedindo pipa d'água. E chegando em casa só ia abrir torneira para lavar um prato, lavar um pano, tomar um banho. Construído com verbas do governo federal, o canal utiliza a água do rio São Francisco para abastecer a área rural de 42 municípios de Alagoas. Ele percorre uma extensão de 250 quilômetros, onde moram um milhão de pessoas. Estamos executando obras de emancipação da população do Nordeste. E agora as águas do rio São Francisco vão chegar para ainda mais alagoanos. É que foi inaugurada nesta quinta-feira a ampliação do sistema de abastecimento de água de Piranhas. O sistema capta água de um trecho do canal do sertão alagoano, que já está em operação, e vai atender cerca de 10 mil pessoas do distrito de Piau, na área rural de Piranhas. O presidente quebrou o protocolo e comemorou a chegada da água junto com as crianças. Nós realmente somos uma pátria abençoada. Ninguém tem o que nós temos. Também foi anunciada a continuidade das obras do trecho 4 do canal do sertão alagoano. Quase 15 milhões de reais foram liberados para a obra. O presidente da república também sobrevoou a região dos cânions do rio São Francisco, principal atração turística do local. Piranhas é a terceira cidade que mais recebe turistas no estado de Alagoas. Além dos passeios pelo rio São Francisco, a região é famosa pelo passado histórico. Foi aqui que o cangaceiro Lampião e o seu bando foram capturados. Éder e Larissa vieram da Bahia e se encantaram com as belezas naturais e com as histórias da cidade. Vim mesmo no atrativo de conhecer o rio e estou achando a cidade incrível, muito bonita, muito charmosa, acabei de conhecer o museu, estou achando o máximo.